Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Galaxy Buds FE, o fone de ouvido um pouco mais de entrada, mas com várias características de fones mais tops e que tem um custo-benefício bem interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, então, primeira coisa, só bater o olho aqui rapidinho, eu tô até filmando na tela pra ser mais rápido, nas diferenças entre o Buds FE e o Buds 2 Pro, tá? Então dá pra ver aqui, tem várias diferenças, aqui som ambiente, equalizador, equalização, localizador adaptativo, que aqui não tem, áudio 360 também não temos no FE, temos três microfones, tá? Mas não temos aqui o VPU de alta SNR, pareamento fácil, todo mundo igual, aqui, localização offline, carregamento, esse acho que é um dos pontos mais impactantes, eu acho que pro uso normal, né? Falta aqui o carregamento sem fio no FE, que tem no PRO. E aqui, detecção de voz, também falta no modelo mais simples. Agora vamos dar uma olhada nele, na mão mesmo, né? Pra vocês verem as diferenças ali e como eu me senti usando cada um. Bom, pessoal, então primeira coisa, eu coloquei os dois no ouvido, pra vocês terem uma ideia das diferenças. Então primeiro eu vou mostrar o FE, ó, como ele fica encaixado, essa parte aqui, ó, reta é a parte pra controle e aqui o Buds Pro, o Pro 2, né? Eu sinto que ele fica, parece que ele fica melhor acomodado e parece que o cancelamento de ruído é um pouco mais eficaz nesse lado. De conforto, os dois são muito parecidos, mas aqui eu sinto que ele fica melhor acomodado. Nenhum parece que vai cair facilmente, pelo menos pro meu formato aqui da orelha, ele tá bem encaixado e é isso. Eu acho que no encaixe, aqui no uso, os dois estão bem legais. Bom, pessoal, então aqui estão as duas caixinhas. Depois, essa caixinha aqui é a do Buds FE e essa aqui do Buds 2 Pro, tá? Veja que é um pouquinho maior essa caixinha, tá? Essa primeira coisa aqui fica bem evidente. Segunda coisa, né, que eu comentei com vocês, né? Aqui o carregamento, ó, vamos colocar num carregador sem fio, ó. Aqui já vai acender a luzinha, ó, já tá carregando, tá? Enquanto que nesse aqui a luzinha não vem, tá? Então esse aqui, o Buds FE só carrega sem fio, tá? Com relação aos materiais, eu sinceramente, por incrível que pareça, apesar da aparência um pouco mais premium do modelo Pro, eu prefiro esse de plástico do que esse meio emborrachado, porque esse tipo de material emborrachado, com o tempo, ele fica meio grudento. Tá certo que é muito tempo, não é um tempo curto, mas ele tem uma tendência, todo, pode ver, todo acessório que é dessa, é feito desse tipo de material, ele vai ficar grudento. E aí a mesma coisa, quando você abre os dois fones, ó, esse daqui, ó, ele me parece ter mais plástico, tá? E a área pra controle é essa que tá meio reflexiva aqui, tá? Tá com reflexo, tá vendo? Tá vendo? Então se você, isso eu achei legal desse fone, se você for ajeitar ele no ouvido, você não corre o risco de disparar ali qualquer comando, porque você vai ajeitar segurando, como eu tô segurando aqui, pelo lado de fora, tá? Enquanto que no Pro é mais comum, pelo menos comigo, quando eu vou ajeitar, eu acabo encostando nele. E lembrando que, apesar de ser super premium, material super bonito, ele também é esse material meio emborrachado no fone. Então existe um risco de, no futuro, isso aqui fica tudo grudento, coisa que é, o risco é menor com esse aqui, o mais baratinho, tá? Então é um ponto interessante que eu prefiro hoje, né? A construção desse aqui, porque ele é mais agradável, ele é mais macio, ele é agradável ao toque. Só que eu sei que no futuro ele corre o risco de ficar grudento, e esse aqui não, esse aqui vai durar um tempo maior. Mas, por outro lado, aqui eu tenho carregamento sem fio, e aqui eu não tenho, aqui eu tenho áudio 360, aqui não tem, então tem alguns outros pontos que tem que ser considerados. Com relação ao toque acidental, que eu falei pra vocês, né? Eu acho que existe um risco menor de toque acidental no FE, só que com relação ao som, a qualidade sonora, o que eu percebi? Que no Pro eu tenho mais grave, mais médio, mais agudo e mais volume. Eu tenho um som, assim, totalmente superior em todos esses aspectos. Eu tenho mais frequências em graves, médios e agudos, e ainda tenho mais volume. Não tô dizendo que o som desse cara aqui é ruim, mas ele é inferior, existe uma diferença de preço, e a diferença de preço, ela vai ser encontrada nesses pequenos pontos, nessas pequenas diferenças. Então, o Pro é um fone mais completo, é um fone mais confortável, é um fone mais grave, mais médio, mais agudo, e mais volume, mas, no meu ponto de vista, né? Você tem um pouco mais de risco de toque acidental, e você tem um material que hoje é fantástico, é legal pra caramba, mas que no futuro pode ficar meio grudento, mas também tem o carregamento sem fio. Por outro lado aqui, é um fone mais barato, é um fone que vai durar mais, que os materiais, esse material emborrachado, ele não existe nesse fone, você vê que é até meio brilhante, né? Mas não tem o carregamento sem fio, não tem áudio 360, não tem graves, médios e agudos, eles são bons, mas não são ótimos, esse aqui é um dos fones mais legais aí, que eu testei nos últimos tempos. Eles são bons, mas não são fantásticos, não são ótimos, entendeu? Mas não tô dizendo que é um fone ruim, é um fone ok, é um fone bom, mas não é um fone ótimo, como esse aqui, tá? Então, você perde em alguns pontos, mas eu acho que existe uma tendência desse fone ser mais durável, assim, no longo prazo mesmo, bem longo prazo, e até o carregamento sem fio, de repente pode ser no futuro uma vantagem, porque ele aquece menos quando ele está sendo utilizado, então pode ser um fone mais interessante. Um fone também que eu gosto muito, também a da Samsung tá aqui já há um bom tempo, é o Feijão. O Feijão tem a mesma coisa, olha, ele tem um pouquinho de borracha aqui, tá? Essa borrachinha aqui, ela pode ser trocada, mas de resto, ó, ele praticamente não tem borracha. Ele é um black piano aqui, ele carrega sem fio, e assim, é um fone que ele vai durar, ele está durando, e tem chance de durar muito tempo. E também, ó, carrega sem fio. A luzinha vermelhinha acendeu, porque carrega. Então é isso, gente, eu acho que o Buds FE, ele é um fone que me surpreendeu positivamente por alguns pontos, alguns detalhes, mesmo sendo inferior, a construção me parece mais durável, ele é bem confortável, isso tanto quanto o Pro, mas ele é bem confortável de usar. Os toques acidentais, eu achei que a solução da Samsung aqui minimizou, realmente, dá pra você ajeitar segurando ele por fora aqui, dessa parte que tem o reflexo, e então, de uma maneira geral, eu achei que é um excelente fone, pode ser uma compra bem legal, apesar dele ser, né, um pouco mais limitado, e um pouco inferior ao Pro, mas é aquela história, né, gente, é um FE contra um Pro, não tem como, a diferença de preço tem que sair de algum lugar, e aí, tem que ser inferior em alguns pontos, mas não quer dizer que é um fone ruim, por conta dessas diferenças, é um fone bem interessante, e que pode ser uma boa escolha aí pra muita gente. Bom, pessoal, então, é isso, esse foi um review bem expresso, né, eu não sou especialista em áudio, eu tô falando aqui como consumidor mesmo, eu gosto muito de ouvir música, fui músico no passado, mas não sou um especialista em fone de ouvido, mas a ideia é falar como usuário mesmo, as principais diferenças, o que eu senti de cada modelo, e como eu vejo esse Galaxy Buds FE se encaixando aí nas listas de compras de cada um. É um fone que tem um custo-benefício bem melhor do que o Pro, mas ele tem algumas coisinhas a menos, mas nada que comprometa, assim, muito o aparelho, sabe, o fone? Eu acho que o que ele tem a menos não chega a comprometer, dá pra usar super tranquilamente e tem uma qualidade muito acima do que muitos fones que eu testei por aí, que são mais de entrada. Então, fica aí mais uma opção interessante pra quem busca um fone com um custo-benefício interessante e quer ficar dentro da marca, quer ficar dentro da Samsung, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.